Bom, acho que é isso aí, né, cara? Eu acho que perguntamos muito, falamos muito. Mas eu quero de você. Alguma coisa que faltou a gente conversar? Você quer falar alguma coisa? Você, Matheus, fica à vontade agora. Não, é isso aí. Só pra completar, a gente vai fazer um treininho, né? Ah, faz comigo, né? Vamos fazer um treininho. A galera quer o treininho. Você tem que sentir na pele como que é ser lutador. Mas aí eu não tenho que usar um kimono, eu tenho que usar uma cortina. Não, é MMA, não é kimono. MMA? Você tá maluco, cara? Não faz comigo, não. Vamos ver se esses toichinhos de seus vai resistir alguma coisa. Pois é, vamos. Espera aí, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. A ideia dele é um sparring de boxe. É só um treininho soltinho de boxe. É na medida do freguês. Se ele acelerar, eu vou acelerar também. Não, não tem incentiva, cara. Espera aí, espera aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha a imagem do jogador. Já põe tá aberto aí, vamos ver. Já põe tá aberto aí, vamos ver. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 Que isso, velho! Bala, 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 bala! Porra, velho! Nossa! Valeu, velho! Obrigado que você deu o seu espaço, viu? Fazer uma propaganda grátis e ele apapanha, velho! Valeu, valeu! Valeu, Matheus! Valeu, gente! Até a próxima semana! Tô fazendo tudo por vocês, tá? Abraço! Vou morrer agora!